Fala galera, o astrão tá indo pra dar um grauzinho, vamos pôr a mola esportiva nele, certo? Tá com a roda original, 16, e aqui, comprei a mola da JJ, a altura que tá essa, dá uns 4 dedos e um pouquinho do pneu, certo? Diz que a JJ baixa depois de uns dias, né? Não baixa na hora não, vamos ver a diferença que vai dar, certo? Dá uma volta nele pra vocês verem mais ou menos a altura que dá. A frente tá bem alta, né? O traseiro também tá sem spoiler, já encomendei spoiler traseiro pra pôr, que já dá uma ajudada, né? Pra abaixar mais um pouquinho também. Certinho, galera? Então daqui a pouco eu mostro depois pra vocês. Tá indo pra oficina agora, pra montar já. Aí galera, as mãos são essas daqui, ó, JJ especiais, certo? Vamos instalar agora e ver o que dá, né? Tô levando uma já pra instalar. E já mostro o resultado pra vocês verem. Valeu! Galera, tá pronto aí, ó. Baixou bem mesmo. Pô, vou falar que só baixa com o tempo, mas já baixou. Ó, dois dedos certinho. Dois dedos certinho ficou agora. E a traseira... Traseira quase que não entra os dois dedos. Ficou top, velho. E, ó, muito confortável. Eu achei até mais confortável que o casmão original, viu? Pra andar. Ficou lindo esteticamente. Lindão mesmo. Ficou muito bonito. E ficou muito gostoso de andar. Então, quem quiser... Pôr mão no esportivo e estiver com medo, velho. Pode pôr sem medo. Certo? Pode pôr sem medo nenhum. Que o bagulho é top. Beleza, galera? A frentona dele agora. Tô brabo, hein? É isso aí, turma. Lindãozão, vermelho, pra ficar mais do mal ainda. Agora, a próxima coisa que a gente vai fazer até semana que vem... A gente vai desmontar o farol de novo. Que aí eu vou pintar aqui a lente de amber pra ficar mais aranja ainda. Vou tirar o cromo do farol alto, certo? Vai ficar full black mesmo. E aqui no projetor eu vou pôr um... Um Andy Wise pela metade, assim. Aquele letra C, sabe? Que é tipo uma letra C, assim. Branquinho. Pra combinar com esse DRL aqui. E o spoiler traseiro tá chegando também. A sainha traseira ali, ó. Vai dar mais uma incrementada ali. Beleza, galera? É isso aí, qualquer coisa. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários pra gente. Dá uma amostrada interna, hein? Que a turma pede muito pra ver a interna dele. Câmera de ré tá engatada. Multivídeo a Tesla. Iluminação. Tudo branco. É isso aí, turma. Que a coisa é só dar um toque pra nós, viu? Ah, e eu pedi também a setinha sequencial. Que a hora que eu... Chega a honra, fazer um vidinho só dela também. Valeu!